Salve, salve estudante aí do País 3 que quer saber quais documentos você tem que mandar, seja para isenção ou para comprovação de escola pública. Nesse vídeo eu vou tentar explicar isso e esclarecer para vocês, tá? Então esse documento aqui, quem está comigo lá no Telegram, eu já postei lá. Se você quer ter acesso a esse documento aqui, corre lá para o meu Telegram, o link está na descrição do vídeo, que aí você pode baixar esse print aqui, essa imagenzinha. Bem, o que você precisa? Você que é estudante de escola pública, mesmo que você tenha realizado o pagamento de boleto, você vai precisar mandar documento. Quem é de escola particular não tem que mandar documento nenhum, mas o estudante que vai tentar isenção ou vai concorrer na cota de escola pública tem que mandar documento. E aí a gente tem que ficar de olho. Eu vou falar primeiro aqui da isenção, tá? No caso do terceiro ano, se o estudante for do NIS, do Bolsa Família, tiver o número do NIS, né, o número de identificação social, Cade Único, ele pode encaminhar, então, o número do NIS na inscrição. Quando falar, quando tiver a forma de pagamento lá, quando ele tiver no campo da forma de pagamento, ele indica o número do NIS. Tem que ser o número do NIS do estudante. Isso vai garantir a esse estudante a isenção, tá? Mas, fora isso, nós temos também a outra possibilidade, que é pela lei 12.799, que é uma lei federal que garante ao estudante de escola pública ou estudante da rede privada com bolsa a isenção por ser concluinte do ensino médio, certo? Então, ele também pode receber dessa maneira. No caso do Cade Único, o estudante que informar o número do NIS no ato da inscrição lá, ele não vai precisar mandar documento nenhum. Antigamente precisava mandar um anexo, agora não precisa mandar mais nada, tá? Basta colocar o número do NIS que o Sebrasp vai checar se o seu NIS ainda está ativo lá. Se tiver ativo, você vai ter isenção. Se não tiver ativo, aí você se lascou. Agora, o seguinte. Quem não recebe bolsa família, a única possibilidade de isenção é essa, tá? Aqui de baixo. E, nesse caso, vale não só para os estudantes do Distrito Federal, mas para os estudantes de fora. É diferente do sistema de isenção do País 1 e 2, que só pega alunos do Distrito Federal nessa parte aqui, tá? Lá no País 1 e 2, ou é NIS, ou é essa parte aqui, porém, é uma lei distrital, e, nesse caso, a lei só atende alunos do Distrito Federal. No terceiro, não é diferente. Qualquer aluno do Brasil de escola pública pode pleitear isenção aqui, mandando a documentação, tá? E aí, qual é a documentação que a gente tem que mandar? A gente tem que mandar a declaração da composição dos membros da família, tá? Que é o primeiro anexo aqui do edital. Então, estou aqui com o edital do País 3 aberto, e vou mostrar aqui para vocês os anexos aqui, tá? Pode ser que a numeração mude, porque eu fiz esse tutorialzinho aqui bem rápido, pode ser que a numeração do anexo mude, mas o que importa é você localizar pela cara do anexo. Então, esse aqui é o anexo que você vai precisar, tá? O primeiro anexo que tem aqui, ele mostra quais documentos, mas o segundo anexo já é o de preenchimento. Esse anexo aqui, você precisa imprimir, preencher, tá? Tirar a foto e mandar. Esse anexo aqui é o mais importante, nos mais importantes, porque nele você vai informar quais e quantas pessoas tem na sua família, né? E quem recebe renda e quem não recebe. Aí você preenche, põe a data, tira a foto e manda, tá? Porque é daqui que eles vão fazer o cálculo da sua renda per capita, certo? Se você vai tentar isenção, tem que mandar. Se você não vai tentar isenção, mas se você vai concorrer na cota de escola pública, tem que mandar do mesmo jeito, tá? Então, aquele estudante que, ah, pra não mandar estante de documento, eu vou pagar o boleto lá no terceiro ano e tô de boa e posso concorrer na cota de escola pública. Negativo, tá? Pra você concorrer na cota de escola pública, você vai ter que usar os mesmos documentos que você usa pra aprovar a isenção, certo? E não precisa mandar duas vezes, basta mandar uma vez só que eles serão reaproveitados. Se você mandar lá no campo pra isenção, eles serão reaproveitados pra comprovar a renda. Se você pagar o boleto, eles serão utilizados somente lá na parte de comprovação de escola pública e renda, né? Na cota que você deseja concorrer, que é a cota de renda, tá bom? Então, o primeiro documento é esse. Pagando boleto ou não, tem que mandar isso aqui, certo? E aí, o que que acontece? Vocês também vão ter que mandar, além daquele documento que eu mostrei, a comprovação de renda. Porque ali naquele anexo, vocês indicaram só quantas pessoas tem na sua casa e quais tem renda. Aqui, você vai agora mandar os documentos de renda dessas pessoas, das que você falou que tem renda. Então, aqui, ó, contra-cheque ou comprovante ou equivalente, ou lerite ali, dos três últimos meses de 2020, lá, ou dos meses sinalizados no edital, tá? Tá? Setembro, outubro, novembro, novembro, outubro, novembro, dezembro. São os três que ele sugere lá. E aí, você vai mandar também, caso não tenha os contra-cheques, então, é assim, ou tem contra-cheque, se tiver, manda. Se não tiver, manda carteira. Carteira de trabalho e contra-cheque não precisa, porque eles são equivalentes aqui pra essa comprovação. Então, ou carteira ou contra-cheque, tá? Contra-cheque é mais simples de mandar, se tiver, melhor. Carteira de trabalho. Se não tiver contra-cheque, vai ter que mandar a carteira de trabalho. E a carteira de trabalho é de todas as pessoas que você falou que tem renda. Você vai pegar lá a carteira de trabalho, tirar a primeira página, olhar aquela página que tem a foto, tirar a foto dali pra frente, tá? Normalmente, vai até a página 18. Você vai ter que tirar a foto até a página 18, 15, depende muito da carteira. Você vai tirar fotos até aonde, mais ou menos, tá escrito, tem coisa carimbada, tem coisa escrita, e você vai pegar a página seguinte que vai estar em branco. Sim, é necessário tirar essa foto dessa página em branco pra comprovar que não há uma outra assinatura. Fora isso, na carteira de trabalho, você vai ter que mandar a página de atualização salarial, que é uma das últimas folhinhas da carteira de trabalho. Tira a foto também. Junta tudo isso e manda pra comprovar a renda de todas essas pessoas. E cada uma dessas pessoas, você vai mandar a carteira de trabalho ou contra-cheque, e vai ter que mandar também o RG e CPF. Mas lembrando que é só das pessoas que possuem renda, tá bom? E, talvez, vocês também se enquadrem em situações mais embaixo, que são as situações mais específicas. Por exemplo, autônomo. Se tem algum autônomo na família, tem que mandar o outro anexo do edital, que é o anexo aqui de autônomo, que é esse anexo aqui, ó. Preenche tudo, assina, indica mais ou menos quanto que a pessoa ganhou, ou nesses meses, ou nesses meses. E aí, assina, data, tira a foto e manda, tá? No mesmo campo, lá na página de acompanhamento. Na primeira página do Sebrasp, no canto superior direito, clica lá no botão amarelo, página de acompanhamento. Você vai entrar com seu CPF, sua senha, e aí vai abrir lá o campo da página de acompanhamento, número 1, número 2, número 3. Na número 2, vai ser o upload de documentação. E lá você vai mandar esses documentos aqui, tá? Lá nessa página, lá nesse espaço, é que você vai mandar esses documentos. Vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, qual que é a cara lá desse espaço. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho, tô abrindo aqui o tutorialzinho daquele vídeo lá de 2019, que eu mostro como anexar os documentos. Se você não viu ainda, pesquisa aqui na minha playlist, da playlist Paz UNB, ou então saiba tudo sobre o Paz UNB. Lá tem um vídeo que eu mostro os anexos do edital. É um vídeo de 2019, mas tá do mesmo jeito, o sistema não mudou nadinha, tá tudo igual, tá? Então, a gente vai encaminhar o documento e nesse vídeo eu mostro lá o passo a passo de como encaminhar os documentos, tá bom? Então, aqui mais pra frente, nós teremos lá na página de acompanhamento, as três partes que eu falei, ó. Nós teremos aqui a parte da inscrição, ó, a gente vai ter aqui o campo 1, que é o campo da inscrição, tá? Nós teremos o campo 2, que é o campo do upload de documentação. E nós teremos o campo 3, que é o campo meio de pagamento, tá vendo? Campo 1, campo 2 e campo 3. No campo 2, que é o upload de documentação, você clica nele, aí vai ter aqui, ó, escolher arquivo. Aí você manda todos esses arquivos aí que você precisa mandar pra sua situação, tá? Então, voltando aqui, ó. Se for o caso do autônomo, você vai mandar o anexo de autônomo, que é esse anexo aqui do edital. E, além disso, eu recomendo você mandar a carteira de trabalho também, pra comprovar a situação, mesmo que a pessoa esteja desempregada. No caso do autônomo, eu recomendo mandar também a carteira de trabalho, tá bom? Se for um caso de autônomo que paga guias do INSS, manda as guias também dos três últimos meses de 2020. Se não, manda a carteira de trabalho junto, tá? Lembrando que todo mundo que tem renda tem que mandar RG e CPF, tá? E talvez a sua situação também envolva a questão de atividade rural ou a questão dos pais receberem dinheiro por aluguel. Então, aí você vai ter que mandar mais outros anexos ainda, que são os anexos aqui de atividade rural e o anexo aqui de recebimento de aluguel. Ou aluguel, renda exclusiva de aluguel ou renda de aluguel, mas que tem outras rendas também, tá? São esses outros dois anexos aqui, mas é a minoria de vocês que se enquadra nessa situação, tá bom? E aí, lembrando, lembrando que esses documentos são para isenção, mas eles também valem ao mesmo tempo para comprovar a sua situação de aluno que vai concorrer na cota de baixa renda. Seja menor que um e-mail, seja maior que um e-mail, manda, tá? E lembrando que o estudante do terceiro ano também vai ter que mandar, de escola pública, vai ter que mandar uma declaração ou histórico escolar informando que você é estudante de escola pública, que você está concluindo ou que você concluiu o ensino médio em escola pública e tem que estar lá presente todas as escolas que você estudou no ensino médio. Então, tem que estar lá, primeiro ano na escola tal, segundo ano na escola tal, terceiro ano na escola tal, certo? Tem que informar. Se você vier com a declaração apenas falando que o estudante é concluinte do ensino médio, que concluiu o ensino médio, declaro para os devidos fins que o fulano terminou o ensino médio aqui na nossa escola. Essa declaração não serve, tá? Ela tem que ser uma declaração que deixe claro em quais escolas você estudou durante o ensino médio para mostrar que elas eram escolas públicas, tá bom? E um outro detalhe. Estudante da rede privada com bolsa não tem direito a concorrer na cota de escola pública. Isso muita gente me pergunta. Tem direito de tentar isenção, mas não tem direito de concorrer na cota de escola pública porque não estuda em escola pública, né? Isso é óbvio. Então, é por isso, tá? É uma coisa que muita gente me pergunta, tá bom? Então, não se esqueça de mandar todos os documentos. Os documentos de escolaridade e os documentos de renda, tá? Você precisa mandar esses dois, independente se vai pagar boleto ou não. Terceiro ano, manda documento de escolaridade, manda documento de renda. Manda tudo. Manda em acesso. O problema é não mandar. Se você não mandar, nós estamos ferrados. Mas, manda tudo, tá? Manda os documentos. Manda tudo que você tiver, que é melhor mandar em acesso do que faltar documento porque depois pode complicar pra você, tá bom? Então, nos vemos por aí. Deixe a sua dúvida aí no vídeo que a gente aparece aqui a qualquer momento tentando esclarecer pra você, tá bom? Até mais!